Oi galera, tudo bom? Então, a gente vai precisar de uma cartolina colorida, cortada de forma retangular, bem pequenininha, bem assim. E aqui eu já cortei esses para ir adiantando o vídeo. Eu cortei amarelo, azul, azuis, aliás, amarelos e vermelho. E agora eu vou cortar esse outro vermelho aqui. A gente vai dobrar no meio e cortar com a tesoura. Então, a gente vai precisar de um papel branco, um papel branco para fazer os desenhos e isso aqui. A gente vai criar o quê? A gente vai criar um jogo da memória feito em casa. E agora, a gente vai cortar essa folha aqui com essa forma e com os desenhos. Gente, então, eu fiz a marcação aqui, ó, e eu vou recortando cada um. Assim, ó, e cortando aqui. Bom, galera, aqui, ó, eu já cortei tudo, todos eles. E agora vamos colar com cola. E aqui a gente vai colando um a um, assim. Vou fazer isso aqui, melhor para vocês. A gente vai colando um a um, assim. Galera, eu prefiro colar e depois desenhar, mas se vocês quiserem, podem rever que é a ordem. Vocês podem colar, desenhar e depois colar. Bom, galera, aqui eu vou fazer um coração. Aqui eu vou fazer, nesse aqui, um sorriso com uma linguinha. Aqui eu vou fazer dois olhos grandão. E sardinhas. Aqui eu vou fazer uma melancia. Aqui eu vou fazer um cupcake. Aqui eu vou fazer um cupcake. Aqui eu vou fazer uma casinha. E agora a gente vai colorir. E eu volto aqui. Eu vou delimitar isso aqui. Eu volto aqui delimitando ele. Então, galera, agora eu vou aplicar esse aqui, ó. A melancia. Agora os olhos. Eu vou pegar esse aqui. E agora o cupcake. Então, eu vou deixar aqui. Agora, a casa, a boca, e o coração. Agora, a gente vai colorir o nosso jogo da memória. Então, gente, voltei com o nosso jogo da memória colorido as melancias, o nosso cupcake, a nossa casinha, os nossos olhinhos com sarvas, o nosso coração e a nossa boquinha de risos. E aí, é só brincar. Embaralhar e tirar. Olhos, deixa eu ver esse. Errei. Deixa eu tentar de novo. A casa de novo, errei. Os olhos. Aqui, o cupcake. A melancia. E aí, é só brincar, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau! Tchau! Tchau!